Ela virou minha cabeça Quando me pede um beijo, sempre dou dez a mais Mas ela não acredita que eu a amo, amo demais Sou, 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 sou o seu amor, seu prazer Quero, 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 quero me casar com você Sou, 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 sou o seu amor, seu prazer Quero, 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 quero me casar com você Se a gente vai ao cinema, o filme não sei qual é Eu fico cheirando ela, como é bela, essa mulher E quando a gente se ama da cama não saio mais Mas ela não acredita que eu a amo, amo demais Sou, 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 sou o seu amor, seu prazer Quero, 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 quero me casar com você Sou, 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 sou o seu amor, seu prazer Quero, 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 quero me casar com você Ela virou minha cabeça, mexeu com meu coração Me deixou apaixonado, tô bobo, tô caidão E quando a gente se ama da cama não saio mais E quando a gente se ama da cama não saio mais Mas ela não acredita que eu a amo, amo demais Sou, 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 sou o seu amor, seu prazer Quero, 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 quero me casar com você Sou, 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 sou o seu amor, seu prazer Quero, 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 quero me casar com você Sou, 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 sou o seu amor, seu prazer Quero, 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 quero me casar com você